A Vivaldino já conta com a primeira surpresa, o arquiteto e bonequeiro Gustavo Noronha, que estreia na escola como diretor artístico da comissão carnavalesca, sem nenhuma referência sobre os festejos de Momo em Poços. É uma experiência nova em Poços de Caldas, eu já trabalho com o carnaval desde 2001, com os bonecos gigantes de Brasópolis, então fiquei me dividindo nesse meio tempo entre as duas cidades e para mim está sendo uma alegria, quero agradecer a comunidade por ter feito o convite, por ter me acolhido. Com a chegada de Noronha, agora a escola é de samba e de arte. Muitos aprendem com o arquiteto bonequeiro a arte de esculpir, o que vão levar para a avenida e para a vida também. Eu estou aprendendo, ele está me ensinando a esculpir, eu estou gostando muito que eu possa levar para a minha vida isso aí, no decorrer da minha vida e eu quero aprender, para me dar continuidade na escola também, estar sempre ajudando na escola. Outra surpresa já revelada pelo diretor artístico da Vivaldinos é que todos os carros terão movimento. E nesta hora é de seu o responsável pela engrenagem da escola nos dois sentidos. Tudo tem que trabalhar em conjunto, né? E eu estou aqui ajudando o Pio aí, mas para justamente aprender a fazer esse trabalho dos bonecos articulados. Os Vivaldinos é um dito popular. Este é o samba-enredo da agrimeação este ano, que deve desfilar com cerca de 400 integrantes, 12 alas e 4 carros alegóricos e muita expectativa. O meu feedback, vamos dizer assim, é o pessoal da própria escola que vem e o comentário que eles fazem. Parece que a gente está agradando, que vai sair um resultado bacana, que a gente está até acima do que foi esperado. E porque trabalhar 24 horas por dia no barracão não é fácil, momentos de descontração são importantíssimos. Música 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 Música